Marco Contreiras Belo, o Corinthians não pensa em se livrar do Luan? Sim O Corinthians pensa em se livrar do Luan Eu fiquei sabendo hoje de manhã Que há muitas sondagens Vou tomar cuidado com o plural aqui Porque não é uma, não são duas Muitas sondagens pelo Luan Do futebol brasileiro Clubes que batem na porta do Corinthians E falam o tradicional e o Luan E aí o Duílio fala Está à venda Está no mercado Você pode pegar emprestado Você pode comprar Você pode fazer o que você quiser Mas tira esse cara daqui, pelo amor de Deus Ah, legal Então eu gostaria de um empréstimo Quanto ele ganha? Um milhão O cara sai correndo Ah, mas não pode pagar metade? O Corinthians paga metade? Sim, seria ótimo para o Corinthians Mas os caras não querem pagar nem metade Nem 500 mil por mês Que aliás é baita de um salário Comprar o Luan O Corinthians pagou mais de 20 milhões de reais Para o Grêmio Venderia por quanto? Aliás, o Luan tem contrato Até dezembro de 23 Então geralmente No contrato do jogador Se você vai rescindir Você tem que pagar todos os salários do cara Até o final do contrato Então faz vezes 26 Dá 26 milhões Se ele ganhar um milhão certinho É sempre um pouquinho a mais Um pouquinho a menos Mas se ele ganhar um milhão certinho 26 milhões de reais Então o clube que quer contratar O Luan Vai pagar a rescisão dele A vista Porque o cara quer receber a vista Ele não é bobo Não vai E pegar emprestado Daí o outro clube fala Ah, ele ganha um milhão Eu pago 100 mil E vocês pagam 900 Pode ser? Daí não dá, né? Então é por isso que o Luan não sai Pessoal É por isso que o Luan não sai